Bom, deixa eu ir ao vivo com a Bruna, que tá aí também trazendo mais informação pra gente aí de algum cantinho do nosso estado, da nossa cidade, quer dizer. Solta aí, Bruna. Bom dia! Bom dia, Stefânia. Bom dia a você que está em casa. Stefânia, hoje a gente vai falar dos problemas condominiais, especialmente aqueles conflitos entre vizinhos. A gente tá aqui com a doutora Patrícia Pinheiro, que é advogada condominial, e vai explicar um pouquinho pra gente. Doutora Patrícia, conta pra gente quais são os principais conflitos que se tem nos condomínios, né, as brigas entre vizinhos, os desentendimentos, e como que a gente pode resolver isso, especialmente sem judicializar. Hoje o síndico de condomínio, ele tem esse papel importante de mediar os conflitos condominiais. Essa discussão, ela se dá tanto a nível de estrutura predial, porque a gente pensa administrar condomínios e administrar prédios, mas os conflitos surgem também pelas pessoas. Então, a gente precisa entender a conviver em ambiente coletivo, porque os conflitos são dos mais diversos. É a questão do estacionamento, porque a pessoa estaciona na vaga errada, na vaga do vizinho. É a questão de uma infiltração, de um banheiro mal conservado, sem manutenção, que acaba prejudicando o vizinho de baixo. O barulho é um grande problema nos condomínios, porque as pessoas não respeitam os limites com relação à perturbação do sossego. E aí entra numa seara da maior, da mais diversa. Por exemplo, os animais. Após a pandemia, os pets são os grandes vilões nas assembleias condominiais, porque tanto o gato como o cão, que hoje faz parte do ente familiar, das casas, dos apartamentos, eles hoje causam transtornos para alguns moradores, né? Enquanto são considerados, inclusive, como filhos, mas para outros, são seres que causam a perturbação do sossego. E a gente precisa administrar esses conflitos, tá? Tá certo, doutora. Estefânia, nosso tempo está acabando. Amanhã a gente vai trazer mais detalhes. Vamos gravar com a doutora. E eu retorno aí com você nos estúdios. Amanhã a gente traz mais detalhes sobre esse tempo. Combinado, viu, Bruna? Vou ficar esperando mesmo, que esse é um tema muito importante, evitar esses conflitos em condomínios. Sei bem disso, que eu já morei em condomínio. Menina!